Amar você De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é comum Uma chama, cessa, queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Se bora! Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Arerê Um love, um love, um love com você Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você Arerê, um lobe, um lobe, um lobe com você E eu vou Sim, bora, galera! E assim, tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama, sem ser lima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama, sem ser lima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vão te deixar Vão te levar pra onde for, qualquer lugar Eu pedi tudo pra não te perder A-rê-rê Um love, um love, um love com você A-rê-rê Um love, um love, um love com você A-rê-rê Um love, um love, um love com você A-rê-rê Um love, um love, um love com você E-rê-rê E-rê-rê Então cai Cai, 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 cai cai pra cá E-rê-rê E-rê-rê Tudo, tudo vai rolar A-rê-rê Um lobe, um lobe, um lobe com você Aê, um lobe, um lobe, um lobe com você Segura aí, doinho, segura aí, segura aí, segura aí Na palma da mão, galera Tchau, tchau Agora eu quero que vocês andem comigo Vou parar e provar isso aqui, vai Aê, um lobe, um lobe, um lobe com você Aê, um lobe, um lobe com você Aê, um lobe, um lobe, um lobe com você Simbola! Aê, um lobe, um lobe, um lobe com você Aê, um lobe, um lobe, um lobe com você Aê!